Olá, ouvinte deste podcast. É com prazer que lhe apresento mais uma história instigante da nossa literatura brasileira. Escolhi desta vez o romance O Curtiço, do escritora Luísa Azevedo. Exímio retratista de tipos sociais, o também desenhista e cartunista maranhense escreveu muitas obras, entre romances, contos, crônicas e peças teatrais nos anos de 1882 a 1895. Época envolta nos determinismos científicos em que o ambiente onde o indivíduo vive influencia diretamente o seu comportamento. Prática claramente encontrada no célebre romance O Curtiço, que apresenta as duras condições de vida a que os personagens estão submetidos. Esta obra continua a ter relevância, pois ela mostra os desequilíbrios e os contrastes sociais que convivem no mesmo espaço urbano e a consequente exploração das camadas mais frágeis da população. Marra inicialmente a história de João Romão rumo ao enriquecimento, mas as estrelas do romance não são os brancos, pretos, mulatos, lavadeiras, malandros, assassinos, vadios e benzedeiras. O grande astro é o próprio Curtiço, que ganha vida autônoma nos agrupamentos humanos. O detalhamento, a sensualidade de cenas, o determinismo são uma pintura naturalista de cenas articuladas. E nós, leitores, vamos assistindo a rotina das pessoas que habitam aquele local que ferve, percebendo melhor a vida que levam e aquilo que as condiciona. Um grande exemplo disso é a transformação que Jerônimo sofre durante a sua estadia no Portiço e se corrompe pela violência do local. Sendo primeiro descrito como um trabalhador esforçado e homem cumpridor dos seus deveres, ele vai começando a ficar preguiçoso com o calor, com a comida e com a bebida do Rio de Janeiro. Também se corrompe moralmente quando se envolve com Rita Baiana e comete adultério. Convido-lhe, ouvinte, a uma roda de samba no terreiro do Cortiço, domingo à noite, quando Jerônimo observa Rita Baiana. — Que tens tu, Jerômo? — perguntou-lhe a companheira, estranhando-o. — Espera — respondeu ele em voz baixa. — Deixe-o vir. — Firmo, principiava a cantar o chorado, seguido por um acompanhamento de palmas. Jerônimo levantou-se quase que maquinalmente e, seguido por piedade, aproximou-se da grande roda que se formara em torno dos dois mulatos e viu a Rita Baiana, que fora trocar o vestido por uma saia, surgir de ombros e braços nus para dançar. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça, hora para a esquerda, hora para a direita, num requebrado luxurioso que a punha ofegante. Já correndo de barriga empinada, já recuando de braços estendidos, a tremer toda, como se fosse afundando num prazer grosso que nem azeite, em que se não toma pé e nunca se encontra fundo. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris e, em seguida, sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente, erguendo e abaixando os braços, que dobrava hora um, hora outro sobre a nuca, enquanto a carne lhe fervia toda, fibra por fibra, tilitando. Em torno, o entusiasmo tocava ao delírio. Um grito de aplausos explodia de vez em quando, rubro e quente, como deve ser um grito saído do sangue. E as palmas insistiam, cadentes, certas, num ritmo nervoso, numa persistência de loucura. E, arrastado por ela, pulou a arena ao firmo, ágil, de borracha, a fazer coisas fantásticas com as pernas, a derreter-se todo, a sumir-se no chão, a ressurgir inteiro com um pulo, os pés no espaço, batendo os companhares, os braços a querer fugirem-lhe dos ombros, a cabeça a querer saltar-lhe. E depois surgiu também a Florinda, e logo o Albino, e até, quem diria, o grave e circunspecto Alexandre. O chorado arrastava-os a todos, despoticamente, desesperando aos que não sabiam dançar. Mas ninguém como a Rita, só ela, só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada, aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si, e sem aquela voz doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. E Jerônimo via e escutava, sentindo ir-se-lhe toda a alma pelos olhos enamorados. Esses fragmentos simbolizam o estereótipo de mulher brasileira alegre, sensual, que desperta amores e invejas no cortiço. Muitos outros personagens tipo estão na obra, aqueles que representam a constituição das elites brasileiras e aqueles pobres que representam a mistura de raças. Certamente, a Luísa Azevedo não poupa a crueza das descrições e a franqueza da linguagem que assustam ainda hoje. No livro, a palavra é dura para uma realidade dura. Então, convido você, ouvinte, a conhecer a luta de Piedade, de Pombinha, de Jerônimo, de Rita Baiana, de Firmo e de tantos outros moradores do cortiço de João Romão.